O meu empreendedor, ele é repleto de pessoas extremamente fantásticas. Porém, tem se vendido a ilusão de que você precisa ser perfeito. Você precisa comer regradinho, acordar em tal horário, fazer exercícios não sei da quantos, fazer isso, fazer aquilo, ler tantos livros por mês, ganhar tanto por ano. Cara, isso não existe. Eu questiono muito todas essas questões. Porém, eu batalho arduamente para conseguir implementar todas essas coisas na minha vida. Um pouco contraditório, né? Talvez, até o final desse vídeo você vai entender, mas só se você assistir até o final. Então, por isso eu peço que você se inscrever no canal se esse é um assunto do seu interesse. Eu gostaria muito que você compartilhasse com seus amigos e deixe seu like se você gostou. Então, bora para o vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Aprendiz Empreendedor. Eu sou Robson Oliveira e hoje nós vamos falar sobre palco dos outros e seus bastidores. Vamos voltar lá no Steve Jobs. Se ele tivesse lançado o iPhone perfeito, que motivo ele teria para lançar o iPhone 3G? A câmera do iPhone 4 é muito melhor que a do original e o iPhone continua em evolução até hoje. E é nesse ponto que eu estou querendo chegar. Evolução. Eu precisei batalhar comigo internamente para poder entender que eu estou em constante evolução e que eu não sou perfeito. Eu tinha mania de ser tão perfeccionista a ponto de querer as coisas 100% perfeitinhas e controladas a todo momento. Mas tem se vendido uma ideia generalista de que as pessoas precisam utilizar a roupa perfeita para poder se apresentar. Elas precisam estar com o cabelo alinhado de tal forma. Elas precisam estar com o relógio não sei das quantas. Elas têm que ler esse ou aquele livro porque isso vai ser importante para o seu crescimento pessoal. Porém, esquece-se que as pessoas elas têm diferenças. Isso começa a gerar na gente uma ansiedade em querer saber de tudo. A gente precisa entender tudo. Você tem que investir, você tem que dominar tal técnico, você tem que ser ultra produtivo, você tem que ser ultra rico, você tem que ganhar tanto... Para! Para! Existem degraus. Sempre vai ter uma pessoa que vai saber mais que você e sempre vai ter uma pessoa que vai saber menos. Portanto, a gente se entender como seres em constante evolução é importantíssimo para justamente se desprender dessa ideia. O momento que você se desprende dessa ideia, você consegue se libertar e se relaxar um pouco mais e falar... Eu sou imperfeito. Eu sou só um rapaz ingênuo que cada vez que eu aprendo uma coisa, eu descubro que eu não sei de absolutamente nada. Gente, é impressionante. Toda vez que eu descubro uma informação nova, eu falo... Caramba, esse mundo ele é muito maior do que eu imaginei. Ele é uma bolha existencial que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu estou realmente muito surpreso. Então, por isso, eu tenho sempre buscado entender mais. Toda vez que eu sento no meu computador para buscar alguma informação que eu preciso, eu descubro que aquela informação, ela pode ser dissecada em diversas camadas com ramificação para todas as direções possíveis. E foi dessa forma que eu entendi que, através das minhas imperfeições, eu poderia realmente buscar formas de trabalhá-las. Mas, ainda assim, eu iria continuar sendo imperfeito, independentemente do quanto eu me desenvolvesse. É porque existe um conceito interessante chamado... O palco dos outros seus bastidores. A gente enxerga, na verdade, o que as pessoas querem mostrar. Essa fronte aqui é o nosso palco. Então, as pessoas, às vezes, elas têm palcos muito lindos e palcos muito bem produzidos. Porém, atrás, os bastidores da pessoa acontecem coisas que você nunca imaginou. Ou são coisas, talvez, até horríveis e você não faz a menor ideia. E aí, cria-se aquele sentimento, principalmente por conta do Instagram. Poxa, mas o palco da pessoa é tão perfeito, é tudo tão redondinho, ela faz tantas viagens e ela conhece de tantas coisas, ela tem acesso a tantas coisas, por que eu não tenho acesso a isso? Mas pode ser que aquela pessoa tenha passado por um processo muito longo e doloroso que talvez ela não exponha ali no palco dela. Mas o mais importante é não se comparar. Mas eu vou comparar aqui duas pessoas. Pense, por exemplo, no cantor Justin Bieber. O cantor Justin Bieber fez muito sucesso há 10 anos atrás. Então, assim, antes mesmo dos 20 anos dele, ele já estava fazendo turnê internacional e já estava super famoso e muito rico e tudo o que ele poderia querer e imaginar que o dinheiro pudesse comprar ele já tinha. Mas, por outro lado, vamos pegar aí o Jeff Bezos, que é atualmente o homem mais rico do mundo. Aos 23 anos de idade, ele estava ingressando para trabalhar no McDonald's para você ver a diferenciação que ele teve. Ou seja, o tempo que ele demorou para poder começar a ter sucesso foi muito maior do que o do Justin Bieber ou de outros artistas, por exemplo. Mas isso não tem nada de errado, porque cada um tem seu tempo. Mas o problema principal é quando seus bastidores estão tumultuados, você está cheio de problemas, mas ainda assim você tenta parecer perfeito porque exige-se de você que você seja perfeito e conhecedor de tudo. que você seja uma pessoa 100% alinhada com a plenitude e que esteja tudo muito bem, mesmo quando não está. Se não está tudo bem, você precisa encontrar justamente as formas de melhorar isso. E é geralmente o que as pessoas não fazem. Mas uma vida de aparências não vai te tornar uma pessoa melhor. Se você não está conseguindo ler um livro por mês, se você não está conseguindo acordar às 5 horas da manhã, se você não está conseguindo, sei lá, acompanhar todas as tendências do mercado, a movimentação da bolsa de valores... Velho, não tem problema. Não, calma, relaxa. Mas o mais importante aqui é que você se desenvolva pelo menos 1% por dia. Tente se manter o mais fiel à sua essência e melhorar constantemente. Evolução sempre. 1% ao dia, 365% ao ano. Em juros simples. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou desse vídeo, se não gostou, não tem problema. Comenta o que você está pretendendo fazer aí para melhorar a questão dos seus bastidores. Deixar os bastidores organizadinhos para terem uma fronte pelo menos aceitável. A gente não precisa viver de aparência. Agradeço muito que você tenha assistido o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.